Antes de começar esse vídeo maravilhoso, eu vou estar pedindo pra todos vocês se inscreverem no meu segundo canal. O link tá aqui na descrição, porque quando chegar a 500 inscritos eu vou começar a soltar vários vídeos diferentes, como react, falando sobre anime e brincando com vocês fazendo os vídeos mais loucos da maneira possível. E também entrando no nosso servidor do Discord, vamos lá rumo a mil players até o final do ano. Tamo junto, bora pro vídeo que tá massa. Tchau! E aí, galerinha! Beleza? Aqui é o FileCrange Reborn, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar mostrando aqui pra vocês um novo servidor de Skyblock, galerinha. Mano, antes de começar o vídeo, então já deixa o seu like, se inscreve-se no canal se você ainda não for inscrito. Minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela nesse exato momento. Se quiser jogar comigo ou conversar, entra no nosso grupo do Discord que tá na descrição. Então bora lá pro vídeo. Galera, ultimamente eu tava procurando muito um servidor de Skyblock, porque eu jogava muito Skyblock na época do Xbox. Então eu saí procurando, 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 e eu achei esse belíssimo servidor da Kinghide, galera. É um servidor de Skyblock muito legal, muito massa, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês. Então, tropinha, pra quem não sabe o que é Skyblock, é tipo assim, você tá numa ilha cujo você tem poucos recursos e você tem que sobreviver nessa ilha. É uma ilha bem pequena, acho que é oito blocos só, cujo você tem uma semente de melancia e uma árvore. E você tem que sobreviver nessa ilha só com esses recursos. Então você vai ter que ir, tipo, fazendo e fazendo mais recursos. Então é bem da hora o Skyblock. E eu achei esse servidor aqui. Mas antes eu vou fazer uma pergunta de Xion aqui pra vocês, galera. Sério, eu tô pensando muito em fazer vários e vários vídeos de Skyblock em uma série, porque eu realmente gosto muito. Então eu vou perguntar pra vocês se vocês vão querer vídeos de Skyblock, mano. Então se você tá assistindo até nesse exato momento aí e quiser vídeo de Skyblock, comenta a hashtag Skyblock, que é sério, mano. No final eu falo o que que acontece. Demorou, eu vou mostrar esse servidor pra não perder muito tempo. Cara, se você virar aqui, você vai encontrar os vendedores, onde eles vendem decoração, se você clicar, como você pode ver, ó. Decoração pra sua casa, blocos também, pra te dar uma ajuda. Se você tiver dinheiro, você vem e compra blocos. Aqui tem um drop, que é valendo esses negocinhos aqui, certo? É, aqui pra cá tem a plantação, pra você ter mais comida e mais recursos. Então tem a plantação. E aqui, ó, como você pode ver, tem os minérios que você vende. E você vai falar assim, mas como eu vou conseguir o minério? Bem fácil, você vem aqui na aba mineração, ó, e consegue os seus minérios. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque a partir dali tem o PVP ativado. Então você chega e dá um barra kit aqui, como você pode ver. Você pega o seu kit player e já era, mano. Você pega o kit player, vem aqui e minera bem legal, bem sagaz mesmo. Tipo, vou dar um exemplo aqui. Tô minerando, tropa, né? Aí, ó, tô minerando, tá ligado? Vocês viram que eu já tô minerando. Peguei aqui um item, etc. E tô bonitão, tô bonitão, tô bem bonitão. Então é assim mesmo, galera. Agora eu vou dar um barra hub pra você voltar. E aqui tem vários e vários outros comandos. Como eu posso te mostrar outros comandos? Aqui tem o barra SB, que é pra você abrir o menu da sua ilha, tá ligado? Então tem o barra SB, como você pode ver, a ilha. Bem da hora, tipo, teleportar pra ilha que eu já mostro pra vocês. Tem o barra clan, que eu realmente não sei pra que serve esse barra clan. Então tem que aprender a usar o barra clan. E tem o barra reis, que é, tipo, pra você saber o seu dinheiro. Não é reis, mano. É reis, é reis, né? É, eu ia esquecendo. A barra reis que você vê o seu dinheiro. Eu tenho zero coins. E também tem o barra shop coroas, galera. Aqui, ó. Barra shop coroas, ó. Como você pode ver aqui, ó. Barra shop coroas. Que você vê essas keys aqui. Então é isso. E, galera, caso você queira aí jogar nesse servidor. Ou adquirir um VIP, alguma coisa. Entra no Discord deles. Eu vou estar deixando aí na descrição, beleza? Conto com todos vocês no Discord deles. E agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês um pouco da ilha. Então se vocês podem ver se eu dar um barra SB. Vou estar mostrando aqui pra vocês como é o Skyblock, véi. Aqui, ó. Esse é o Skyblock. Como você pode ver, eu tô nessa ilha. Então, tipo, eu tenho que sobreviver nessa pequena ilha. Como você pode ver, eu só tenho esses recursos. E eu tenho que sobreviver nessa ilha. Tipo, nessa minúscula ilha que você tá vendo. Eu tenho que sobreviver aqui. É assim que funciona o Skyblock. Então, cara, mano. De verdade, meu. É muito legal você fazer uma série. Porque, sério. Mano, imagina. Tá bem escuro aqui o meu Minecraft, tá? Peço perdão porque tá de noite. Mas, imagina você tá aqui. Tipo, nessa pequena ilha. Pô, eu queria ter tocha. Tá, eu já sei o que eu posso fazer pra iluminar aqui, véi. Já sei o que eu posso fazer pra iluminar aqui. Depois eu coloco de volta. Pronto. Aqui, ó. Imagina você tá nessa ilha. Tipo, só nessa ilha aqui, tá ligado? Só nessa ilha. E aí você tem que sobreviver nessa ilha, galera. Tipo, é um desafio bem grande. É um desafio bem difícil. E, cara, se vocês quiserem mesmo que eu faça uma série de Skyblock. Então, eu vou contar com o apoio de vocês. Que eu jogo aqui nesse servidor. E, ó. Antes de tudo. O IP e o Discord tá lá na descrição. Quero ver geral passando lá. Então, se vocês quiserem que eu faça uma série aqui nesse servidor. Eu vou contar muito com a ajuda de vocês. Vamos bater 130 likes. E todo mundo comentar a hashtag Skyblock. Por quê? Porque aí eu vou saber que vocês vão querer ou não. Então, se tiver uns 70 comentários. Vai, uns 70 comentários com Skyblock. E 130 likes. Eu vou fazer essa série de Skyblock, mano. Porque, literalmente, cara. Eu tava com muita. Eu tava com muita. Muita vontade de jogar Skyblock, cara. Skyblock é muito legal. Quem é das antigas sabe, mano. Quando eu jogava no Xbox. Mano, eu jogava muito. Muito, muito, muito Skyblock. E uma coisa que eu esqueci de falar. Porém, eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Nesse exato momento. É que se você chegar aqui no feiticeiro. Você pode clicar nele. E você encanta as suas coisas, ó. Como você pode ver. Você consegue encantar os seus itens. E o legal desse servidor aqui, Tropinha. É que tem tag youtuber. Então, se você fazer conteúdo. Você consegue gravar e ganhar tag youtuber ou mini youtuber. Depende do tamanho do seu canal. E quantas visualizações você recebe por vídeo. Então, é bem legalzinho. Você consegue ter a tag youtuber bem diferenciada. Como você pode ver. Tem um mini youtuber aqui. Eu ainda não setei a minha tag. Porque eu tô gravando nesse exato momento. Uma hora da manhã. Então, não setaram minha tag ainda. Mas, se tiver série. Provavelmente, eu vou estar com a minha tag setada. Então, vai ficar bem da hora. Vai fechar bem bonito. Mas, é isso aí, galerinha. Eu já dei essa apresentada aqui no servidor deles pra vocês. E, se vocês gostarem. Eu recomendo vocês virem jogar aqui. Que vocês não vão se arrepender. Que é um servidor muito top mesmo. Mas, enfim, galerinha. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Clique no botão de gostei. Mano. Se inscreve-se no canal se não for inscrito. Compartilha pra geral. Pra gente chegar a 10 mil inscritos. Até o dia do meu aniversário. Dia 10 de juro. Sério. Compartilha muito, 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 muito. Segue-me nas redes sociais que tá aparecendo aí na tela. Por favor, mano. Vamos lá ajudar. O Instagram bater 2 mil seguidores. Bora lá, bora lá. E, antes de tudo, também. Entra no nosso grupinho do Discord. Pra quem acompanha o canal. Sabe que derrubaram o nosso grupinho do Discord. A gente teve que criar outro. Felizmente, já estamos com 200 membros em uma semana. Então, bora tentar pegar mil de novo. E é isso, tropinha. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu a todos. E é nóis. Falou. E é nóis.